Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí meus queridos, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Olha gente, eu tenho aqui, olha só, olha o tamanho dessas traíras. Olha aqui, tem mais, olha o tamanho. Olha pessoal, seja bem-vindo, aqui é mais um vídeo. Gente, aqui nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como é que tira o filé da traíra. Porque tem gente que não come a traíra porque tem muita espinha, né? Ela tem, realmente tem muita espinha, mas eu vou mostrar um jeito para vocês aqui como tirar aqui o filé dela sem que fique com muita espinha. E aí eu quero pedir para você que não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa aí o seu like e seja bem-vindo para mais um vídeo. Ó gente, e aí eu quero também deixar para vocês um abraço bem carinhoso, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E muito obrigado mais uma vez por acompanhar aqui o meu trabalho, por acompanhar aqui meus vídeos. Seja muito bem-vindo. Vamos lá gente, quero mostrar para vocês. Olha só. Primeiro, para a gente tirar o filé, a gente não vai abrir ela pela barriga, né? O normal é que a gente trata ela pela barriga. Não vou tirar o fato dela agora. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Uma faca bem amolada. Você vai cortar bem próximo aqui dessa aba dela. Você vai vir com o corte bem próximo mesmo. Que é para aproveitar o máximo de carne da traíra. Ó gente, e ela tem bastante carne. E aí gente, tem que ter o maior cuidado para não cortar aqui a costela, né? E as costelas que é a espinha maior. Pronto, gente. E também a gente não vai tirar com a cabeça, né? A gente vai tirar o filé, deixando separada aqui a cabeça do peixe. Pronto. Fazendo esse lado, você viu que ficou espinhaça, ó. E a costela dela ficou aqui também. Você vai vir com o mesmo processo desse lado. Só que aí você vai virar e você já vai começar aqui da cabeça. Por isso que a faca tem que estar bem amolada, gente. Você vem... Quanto maior a traíra, melhor. A gente fazer esse processo aqui. Tendo o mesmo cuidado, ó. Para não cortar aqui as costelas dela. Ó gente, o barulho aí. Está cortando aqui a espinha, ó. Ela tem muita espinha mesmo. Mas desse jeito aqui, gente, fica... Fica tão fácil para a gente preparar. Não tem muita espinha. Corta aqui do lado, novamente. Olha. Vira aqui, gente, o outro lado. Ó, você já vai vir aqui. Muito cuidado, né? Que a faca tem que ser bem amolada. Ó. Olha aí, pessoal. Do jeito que você vai cortar aqui, ó. Ela já vai ficar... Ela já vai ficar... A tripa já vai ficar... Aqui, ó. Olha só. Aí, pessoal. Aqui tirei só o filé. E aqui ficou com espinhaça. O fato fica dentro dela. Não precisa nem você tocar aqui no fato, ó. Aqui ficou as espinhas da costela. E a cabeça. Porque a cabeça da traíra, geralmente, ela não... Ela é seca, ó. Ela quase não tem o que comer. Só que, assim, se você quiser aproveitar, você pode fritar essa parte. Só que aí já vai ter pouca carne, né? Então, aqui eu já vou dispensar aqui essa parte. Colocar aqui dentro. Aí, aqui, gente. Né? Como ficou essas abinhas, a gente corta. Corta elas. Dá uma limpada aqui. Ó. Aqui ficou a espinha. A gente vê aqui que ficou a espinha. Aqui também, gente. Ela tem bastante espinha aqui, ó. Nessa carne aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Ó. Eu vou vir aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Bem fininho, ó. Você vê o barulho, ó. Que está cortando aqui a espinha, ó. Olha, pessoal. Já fiz um lado, né? Ó, como é que ficou aqui, ó. Cortei, gente. Bem pequeno. Não é por fora que a gente vai cortar. A gente vai cortar por dentro. Então, aqui, ó. A espinha, ela vai ficar mínima. Muito pequena. Porque os cortes é bem pertinho do outro. Aí você fez um lado, faz do outro. Bem pequeno. Aí você vem aqui, faz isso. Vem aqui do outro lado. Por isso que a faca tem que ficar bem amoladinha. Para não ter que amassar o peixe. Olha aí, pessoal. Ó, você pode observar que aqui a espinha, ó. Você quase nem vê a espinha dentro da filé da taíra. Por quê? Porque eu cortei muito pequeno aqui a carne dela, ó. Não dá nem para perceber as espinhas. Aqui você frita. Você assa. Você vai comer ela de boa. Você não vai achar a espinha. Olha aí, como é que ficou. Bem feitinho, ó. Só o filé, não tem osso. Só essas babartaninhas aqui a gente corta. E aí vamos para a próxima. Fica aí, né? Olha aí, pessoal. Já tirei aqui, ó. O filé. Já eu estava lavando, ó. Como é que ficou. Olha, ó. Aqui essas abinhas aqui, gente. A gente corta, né? Tudinho, ó. Olha, pronto. Ficou limpinha. Aí, ó. Aí, pessoal. Como é que ficou? Agora é pronto. Ficou as espinhas, mas uns pedaços muito pequenos. Não dá quase nem para perceber. Pode comer tranquilo que não tem problema nenhum. Pronto. E agora eu vou colocar aqui o sal. Passar uma água na bacia aqui. Olha, pessoal. Já passei o sal. Tá tudo prontinho. E agora vem a melhor parte, gente. Eu não preciso ir lá e colocar ela no sol para secar. Olha só onde é que eu vou secar aqui o meu filé da traíra. Ah, gente. Aqui. Aqui, gente. Como a minha mãe fazia quando eu era pequena. Sempre teve um fogão ali em casa. Aí ela coloca uma vara aqui, ó. Aqui. Por cima do fogão a gente vai estender o filé. Aí a gente tira todas as panelas aqui, né? Para não pingar aqui a água do sal. Olha aí como é que fica. Ó, e aqui a gente deixou o... Aqui a gente deixa uma lenha aqui no fogo para ficar nessa fumaça. Né? Ficar fumaçando. É para não juntar mosca. Né? Para ficar bem sequinha com essa quentura. A fumaça vai batendo aqui nela. Né? Evitando chegar os mosquitos, as moscas. Evitando aqui a varigeira. E ao mesmo tempo ela vai pegando a quentura e ela vai secando essa água aí que eu coloquei o sal. Pois é, gente. Esse era mais um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui como é que tira o filézinho, né? Para a gente aproveitar bastante que é a carne da traíra. Olha aí, gente. Ela fica bem branquinha, bem limpinha. E é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a cada um de vocês.